Eu acho que eu vou testar no carro Você é que tá me guardando aqui no chão Ah, 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 ah Ah, minha coleção deve continuar na zona, como é que é delícia O mar, deixa ele aqui, ela quer ter calma aí, tudo Calma, rapide Pega o sol 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 Toca O que você está fazendo isso? Ei... Xastisu! Esse é o rada-radashi? Rada-radashi... Montre-nilo... Ganintitunilito... E aí gana-cote... A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.